Você sabia que o melhor jogador de beat soccer do mundo é brasileiro e ainda defende as cores do Flamengo? A gente vai conferir agora na reportagem especial de hoje. O sorriso estampado do rosto é só um dos indicativos de que os sonhos estão sendo realizados. E olha que o roteiro nem seguiu os planos de infância. Eu queria ser um jogador de futebol, mas não sabia como funcionava a areia. E eu queria ser um jogador de campo, como qualquer criança que nasce no Brasil. Mas foi a areia que apresentou o Rodrigo ao mundo. E ele aproveitou muito bem as oportunidades. Deus escreve certo para o Néstor. Eu queria ser um jogador de campo, mas papai botou a areia. E hoje tudo que eu tenho é devido ao beat soccer. Então eu sou muito grato a essa modalidade maravilhosa. Em fevereiro, o jogador da seleção brasileira foi eleito o melhor atleta de beat soccer do planeta. Em um evento realizado pela FIFA em Dubai. E é sentimento de gratidão, né? Felicidade quando sobe ali. Quando o rapaz anunciou, eu balancei a cabeça e falei, tipo, não estou acreditando. A cerimônia aconteceu apenas uma semana antes do camisa nova iniciar a trajetória, que o colocaria no topo do mundo outra vez. Em 2017, o Rodrigo sentiu o sabor de jogar uma primeira Copa do Mundo. E mostrou que tem estrela. Terminou o torneio campeão e vice-artilheiro com nove gols. Nas duas edições seguintes, a seleção não conseguiu o título. O sonho do Hexa, que persegue o Brasil no gramado, também era um desejo nas quadras de areia. Sim, era no passado. Agora a medalha está em mãos. Recolocar o Brasil no topo do mundo foi o mais importante. E para coroar, né? Essa é a primeira modalidade a ser hexacampeão, que sirva de motivação para o campo, para o futsal, para que a gente possa alavancar muitos outros títulos. Rodrigo foi fundamental para a conquista. Na virada sobre a Itália por 6x4 na final, o atacante balançou as redes três vezes. Para chegar até aqui, a história começa lá atrás. O primeiro contato com o esporte aconteceu aos oito anos. Bom, eu sou do Tabajara, comunidade aqui de Copacabana. Eu tive o primeiro contato na areia quando eu tinha aproximadamente uns oito anos, que foi na escolinha do Júnior Capacete, chegou no Flamengo, ídolo. Só que por algum motivo a escolinha terminou. Foi aquele período que minha mãe estava... Minha mãe e a patroa dela, a dona Helena, que me ajudou bastante. Estava querendo ocupar a minha cabeça com algum esporte. Em busca do próprio sonho, o Rodrigo, ainda menino, fez teste no seu site e gramado. Apoio em casa não faltou. Meu pai acreditou muito no meu sonho, sou muito grato. Meu pai e minha mãe me levavam para os treinamentos, mesmo com as dificuldades. A gente sabe que uma família humilde tem. Sou de uma família humilde, começo a ter uma cobrança dentro de casa também. Não negativamente, mas se não der certo, eu comecei a trabalhar um ano e seis meses numa papelaria. E depois desse tempo na papelaria, eu recebi um convite de um amigo, Marcão, de jogar na Arena Maestro Júnior, na Gávea. O destino era mesmo onde tudo começou. E foi só surgir a oportunidade para a carreira deslanchar. Comecei em 2012, primeira convocação em 2014, e de lá para cá venci o segundo convocado sempre. Minha primeira Copa já foi em 2015, já tive minha primeira viagem internacional em 2013. Então, graças a Deus, as coisas foram acontecendo muito rápido para mim. A essa altura, Rodrigo ainda tinha um desejo para realizar. Jogar no time do coração. Convite que veio em 2019. E ele nem precisou pensar muito para aceitar. De lá para cá, são quatro títulos vestindo vermelho e preto. Uma Liga Mundial, um Circuito Brasil e dois Campeonatos Cariocas. Sempre esperava uma oportunidade de agregar esse elenco maravilhoso, essa instituição maravilhosa também que eu acompanho desde sempre. Amor que o Rodrigo leva das quadras para a arquibancada e que multiplica dentro de casa. Sempre procuro levar meu filho para ver essa atmosfera, viver esses momentos junto comigo. para que ele vá sentindo esse gostinho, né? E hoje em dia ele já canta, já tem musiquinha. Dá-lhe, 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 bengô. Então, é muito gostoso viver e ter essa sensação junto com ele. O filho é presença garantida também na modalidade em que o pai é o craque. Ou, como diz Rodrigo, referência. Algo que o atacante quer continuar construindo dentro e fora do esporte. Ser uma referência positiva de onde eu vim, eu acho que é o que me deixa mais feliz e é o mais importante para mim.